Cristo é meu Desde que ouvir, crendo receber a eterna salvação Cristo é meu, sim, Cristo é meu Minha vida se transformou Desde que ouvir, crendo receber a eterna salvação Vivi sem motivo, vivi sem razão Mas hoje, a paz que eu sinto Quero ver em cada coração Quero amar como Cristo amou E o seu sangue por mim derramou Quero então cantar E ao seu lado está Minha vida lhe entregar Minha vida lhe entregar Vivi sem motivo Vivi sem razão Mas hoje, a paz que eu sinto Quero ver em cada coração Quero amar como Cristo amou E o seu sangue por mim derramou Quero então cantar E ao seu lado está Minha vida lhe entregar 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 Minha vida lhe entregar